Foi uma briga atrás da outra, não tive o que fazer Minha ex tá me ligando, me chamando pro Zolê Acabei com a minha filha, o que não era de fechar Se não existisse amor, não precisava namorar Mas agora eu tô solteiro e tuas amigas vou pegar De giro na quebrada, olha no que isso vai dar De giro na quebrada, olha no que isso vai dar Trombei a Rafaela, que é amiga dela Que não se apega, que tá sempre na favela Que não é de esplanar Trombei a Rafaela, que é amiga dela Que não se apega, que tá sempre na favela Que não é de esplanar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Foi uma briga atrás da outra, não tive o que fazer Minha ex tá me ligando, me chamando pro Zolê Acabei com a minha filha, o que não era de fechar Se não existisse amor, não precisava namorar Mas agora eu tô solteiro e tuas amigas vou pegar De giro na quebrada, olha no que isso vai dar De giro na quebrada, olha no que isso vai dar Trombei a Rafaela, que é amiga dela Que não se apega, que tá sempre na favela Que não é de esplanar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo